Olha só que novidade, 32 NFTs da Copa do Mundo para você estar pegando, só que já adiantando, infelizmente eles não são grátis, você precisa pagar uma taxinha de Geyser em Matic menos de um centavo por cada NFT que você reclamar, é lá na Gauss, mas é uma coleção assim magnífica, maravilhosa, já vou mostrar para você, vamos ver quanto a gente paga de Geyser em cada um, para reclamar cada um em NFT desse, mas olha, vale a pena, também se você não tiver Matic e está aclamando as NFTs, trazer um NFT grátis, esse sim é grátis, da Chico Roco, um NFT super raro de link secreto, link escondido, na qual só é aclamado quem tem esse link para aclamar, então se você tiver Matic e vai aclamar as 32 da Gauss e da Copa do Mundo, se não, você pega o da Chico Roco que é grátis, você clama direto na carteira e é uma super rara aí NFT Isso mesmo meus amigos, 32 NFTs com uma pequena taxa de gás, infelizmente, da Copa do Mundo, que você vai estar pegando direto na sua carteira, caso você tenha Matic aí para estar pegando elas Quem ganhou nos nossos sorteios e tem uma Matic na carteira, vai aclamar todas elas e não vai fazer nem cosquinha nas suas Matic aí, então dá para pegar todos os 32 NFTs Se não, você fica com o da Chico Roco também, aí que é um NFT super raro de link secreto, que eu vou estar trazendo aqui para a gente estar aclamando Vamos começar pelo da Chico Roco, é esse NFT aqui, esse NFT aqui 3D, super raro, são só 20 mil unidades o supply dele, já estamos, vamos atualizar aqui para ver quantos já foram aclamados Coletados 9.879, então ainda não chegou nem na metade, mas é um super raro que você só clama com o link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo Eu já clamei, já coletei, esse NFT não coleto mais, mas esse NFT super raro aqui, olha só, muito lindo, muito bonito, você já corre e pega esse super raro da Chico Roco E vamos passar aqui para os NFTs da Copa do Mundo, olha só os NFTs legais da Copa do Mundo, que a gente pode estar aclamando São 32, cada país tem um aqui, cada um tem as cores do seu país, ficou muito legal, quem queria os NFTs teve um bom trabalho, cada um tem sua bandeira aqui atrás A bandeira do Brasil aqui, bandeira, a cor da camisa e o NFT em si é de acordo com as cores do seu país Eu coletei dois, peguei esse aqui, do Uruguai, peguei mais esse aqui do Brasil, vou pegar mais um aqui, só para mostrar para vocês e ver quanto sai cada um Deixa eu clamar esse de Portugal aqui Vamos ver então, quanto de gás a gente vai estar pagando para pegar esse NFT aqui, cada um Então, cada um, olha só, 0.004 centavos de Matic, então muito baixo, baixíssima taxa, vou confirmar E pronto, transação submetida, já clamei esse de Portugal também E olha só que legal, olha na OpenSea, já vem para a OpenSea direto, deixa eu atualizar aqui, ver se esse de Portugal já chegou O do Uruguai e do Brasil já estão aqui, e o do Portugal ainda não chegou, daqui a pouquinho chega, demora um pouquinho, depende da rede A rede está bem lenta hoje, a rede aqui da Polygon, da Matic Vamos atualizar de novo aqui para ver se veio, ainda não, daqui a pouco ele aparece aqui Mas o do Brasil e do Uruguai que eu clamei anteriormente já estão aqui E como faz para pegar esses NFTs, como faz para ficar apto a pegar os NFTs, bem simples Deixa eu clicar em um aqui, só para você ver o que é que precisa fazer Para pegar o NFT você apenas precisa aqui ó, seguir no Twitter, somente isso Não precisa nem preencher esse outro aqui, que eu nem consegui, não sei nem como é que faz esse outro passo aqui Mas você só precisa aqui, seguir no Twitter, que vai aparecer aqui, aqui do lado Deixa eu mudar de conta aqui, para mostrar para vocês como é que aparece Vou colocar nessa outra conta aqui E, olha só, a gente vai, deixa eu voltar para os NFTs aqui Vocês vão ver ó, que tudinho, que eu não sou elegível em nenhum nessa outra conta Nenhum, 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 nenhum Vamos então fazer a tarefa, que é apenas seguir no Twitter Vamos clicar aqui ó, follow, seguir Vamos então estar seguindo aqui, follow, pronto, seguindo Vou dar um verify, ele vai liberar aqui ó, liberou já o NFT para eu clamar Deixa eu voltar aqui, vocês vão ver aqui ó, liberou todos Todos, 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 todos aqui, para a gente estar clamando Então eu vou clamar nas duas contas, essa conta aqui eu tenho uma matique ó Essa conta aqui eu tenho menos de uma matique E a quantidade que eu tenho ó, 0.8 matique Vai dar para eu clamar tudinho nessa conta, ainda vai me sobrar matique aqui Certo? Então, corre aí se você tem matique, para estar clamando esses 32 NFTs E também não deixe de pegar o Datico Roku, super raro, que é grátis, não paga nada E é isso aí, viu? Como foi rápido Espero que você tenha matique para pegar os 32 NFTs da Copa aí Eles são muito lindos, são maravilhosos E a Copa está em auge agora, interessante com esse tipo de conteúdo aí Se não, espero que você também tenha conseguido, que tenha dado tempo de você pegar o Datico Roku Que é um super raro também, para deixar aí na sua coleção guardadinha Muito obrigado, um abraço a todos Espero que você tenha gostado desse conteúdo Espero que você continue nos acompanhando todos os dias E não esquecendo, deixando o like, deixando o seu comentário também aí E deixando a sua inscrição aqui e no nosso Telegram Um abraço e até o próximo vídeo